Você vai ver na edição de hoje do MG Record, temporal atinge a cidade de Coronel Fabriciano e deixa grande parte da população assustada. E a previsão é de mais chuvas para o Vale do Aço inteiro neste fim de semana. Polícia Militar lança editais para a realização de concurso público para a formação de soldados e oficiais. Atenção você que é microempreendedor individual, taxa do imposto ficará mais cara. Em Governador Valadares, Secretaria de Saúde diz que setor de imunização tem estoque suficiente para vacinar crianças contra a Covid-19. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br. MG Record